Vamos lá para a tarefa do Neto, pode ser? Tarefa do Neto, valendo o cópia caneca do programa Piracicaba agora. Pode soltar. Tarefa do Neto, estamos ao vivo, vai para você participar. É o seguinte, eu vou explicar. Dá para mim o celular? Eu vou falar um objeto. Você vai correr na sua casa, achar esse objeto. Vai filmar você e o objeto. Neto, estou aqui, olha o objeto. Filma você e o objeto. E manda aqui para o 9, 9141 1048. 99141 1048. Beleza? Tem que mandar o objeto. Esse objeto eu já pedi há muito tempo atrás, eu vou pedir de novo. Como está chovendo, eu vou pedir de novo o seu objeto. Tá bom? Mas tem que ser rápido, hein? Tem que ir lá pegar o objeto, mostrar você e o objeto, mandar para nós. Vamos aqui para o 9, 9141 1048. Valendo? Em homenagem a Ana. Mostra a Ana. Em homenagem a Ana, que ia para os bailes usando esse objeto. Eu quero um par de galochas. Boa. Tá chovendo? Eu quero um par de galochas. Tem galochas? Tem aí aquelas botas de borracha? Sabe aquelas botas assim de borracha? Se tiver, corre lá. 99141 1048. Pode mandar para nós. O primeiro que chegar aqui, o primeiro vídeo que chegar aqui, vai ganhar o copo e a caneca do programa Piracicaba Agora. Promoção da Piracopos. Olha que legal. Personalizado, o programa Piracicaba Agora, 10 anos de programa, o primeiro vídeo que chegar com as galochas. Tem que ser galocha, aquela de borracha, sabe? Geralmente você lava o quintal, porque tá chovendo muito hoje, né? Hoje você fez uso das galochas. 99141 1048. E oito, temos dois minutos, hein? Valendo então. Copo e a caneca do programa Piracicaba Agora. O primeiro vídeo que chegar, vai levar o copo e a caneca. Mas tem que ser galocha, galocha mesmo, hein? Não me venha com a botinha de cowboy da Ana, que não pode. Tem que ser galochas. Será que alguém tem? 99141 1048. Corre lá, corre. Ajuda o papai, ajuda a mamãe. Faz o vídeo e manda para nós. 99141 1048. Um minuto e cinquenta segundos. Ninguém vai ganhar. Ninguém vai ter, mamãe. Ninguém tem. Será que alguém tem em casa? Ninguém tem isso em casa. Se usa ainda? Hã? Ó, usa, né? Tem que usar para limpar o quintal, lavar o quintal. 99141 1048. Quero ver como é que tá o povo em casa nessa sexta-feira. Chegou! Um minuto e trinta e cinco. Eu quero um par de galochas. Rolou? Peraí, peraí. Quero ver. Quero ver se alguém mandou, Maria. Um minuto e trinta e cinco segundos. Foi rápido, hein? Foi rápido. Foi muito rápido. Acho que deu, hein, Neto? Vamos ver? Deu? Vamos ver. Foi o Reginaldo que mandou. Eu não sei quem ela, mas... Ô, Neto, a bota aqui! Neto! Olha lá a galocha, gente! E não é que o povo tem, mesmo que o povo vai atrás? Põe de novo o vídeo aí, quero ouvir. Vai lá. Ô, Neto, a bota aqui! Neto! Ganhou, minha amiga! Você ganhou, olha lá a bota na mão dela, uma galocha. Ganhou! Quem que é, Maria? Ó, é pelo WhatsApp do Reginaldo, mas ele não sei quem é. Esposa, Reginaldo, me manda aqui quem que é essa senhora. Deixa eu ver o vídeo de novo. Essa é uma galocha profissional. É a Vilma, a Vilma. Deixa eu ver. A bota aqui! Boa, dona Vilma! A senhora ganhou. É esposa, né? Esposa. Dona Vilma, ó. A senhora ganhou, então, um cópia-caneca do programa Piracicaba agora. Tirou as galochas debaixo da cama pra mostrar. Ganhou, então, um cópia-caneca. Um beijo pra senhora. Daqui a pouquinho tem mais uma tarefa do Neto. Tchau, tchau, tchau.